Ainda reduzido, o elenco do Goiás vai ser encorpado nas próximas semanas. O vice de futebol Arley Menezes segue a procura de reforços, sem se esquecer dos pratas da casa. A base vai ser prioridade no Goiás. Mas aquilo que a base não nos entregar, às vezes uma ou outra posição, acaba não nos dando aquilo que a gente planeja. Nós vamos no mercado. O mercado realmente está um mercado muito complicado e nesse momento muito inflacionado. E nós sabemos que é assim. Por isso que eu nunca tive desespero para poder contratar. Eu não tenho nenhum tipo de situação em que a gente não conheça e não saiba como fazer. Nós vamos com muita calma, trazendo peças pontuais. Sobrou uma boa base da equipe que conquistou o acesso. E esses atletas, nós vamos encaixando para que a gente consiga o mais rápido possível montar um conjunto. Para que a gente inicie o campeonato goiano e também a Copa do Brasil. O dirigente confirmou a estratégia das escalações nas primeiras rodadas do Goianão. Os jogadores que nós vamos colocar no campeonato goiano em algumas partidas são jogadores que jogaram menos ano passado, que precisam de uma rodagem melhor, precisam de uma minutagem maior, até mesmo para que a gente veja qual deles tem a condição de seguir conosco para o Campeonato Brasileiro. A oportunidade vai ser dada para todos. Em algumas partidas nós vamos usar a equipe principal, até mesmo para que essa equipe pegue novamente o entrosamento, o conjunto, para que possa fazer as partidas da Copa do Brasil, que é a competição mais importante para nós agora nesse início. Mas, sem dúvida nenhuma, os jogadores que jogaram o campeonato goiano esse ano com mais qualidade do que o ano passado. E este início de pré-temporada vem agradando. Primeiro, eu até comentei com o Edmín, é muito legal isso que acontecia na minha época, quando os jogadores pertenciam ao clube. Quando você vê numa representação uma quantidade grande de atletas que finalizaram o ano. E nós conseguimos fazer isso esse ano na representação, praticamente o grupo, quase que todo aqui. E já com a presença de três novos contratados. Nós estamos, assim, muito tranquilos em relação à parte física, à parte técnica deles, porque nós vamos ter um tempo tranquilo para poder trabalhar, nós não vamos atropelar nada. A Arley garante que está bem tranquilo à frente do departamento de futebol. Eu não sinto dificuldade de contratação, vacas magras, nada disso. Nós vamos naquilo que nós temos condições de contratar, e dentro daquilo que nós temos condições de contratar, se você tiver calma, tiver inteligência, souber negociar, você encontra bons valores.